Salve, salve galera! Seja bem-vindo a mais um vídeo, então fica ligadinho até o final galera Que hoje a gente tá aqui, indo pra Toyama E eu ia fazer uma live, mas eu vou parar aqui, vou trocar uma ideia com meu irmão aqui E aí a gente já volta aí, beleza? Então, quem não for inscrito, já se inscreve aí, fortalece o canal E tamo junto, bora lá mostrar lá, afirma lá E é nóis, aí já volta, falou! Então, salve, salve galera! Antes de mostrar o vídeo aí, né? A gente veio aqui pra falar da promoção, então segue a promoção aí, fortalece nós e tamo junto! Valeu! Salve galera, tamo aqui reunido aqui, fica ligadinho Alemão aqui do Grau Japão, Se Liga Japa E do Goiaba Então é isso aí galera, fala aí Se Liga Japa Ó, é o seguinte, vai rolar uma super promoção galera Promoção top pra vocês aí, ó PS5 ou valor em dinheiro, tá bom? Se você quer do Brasil, em qualquer lugar do mundo A gente vai tá enviando o PS5 ou o valor em dinheiro pra vocês aí Qual é a meta aí pra poder ganhar o PS5 ou a promoção? A meta é 40k, né? E o link do pessoal aqui vai tá tudo na descrição Então é só entrar lá e seguir a galera aí É não Alemão? É isso aí pessoal! Lembrando, seguindo os 4 canais Os 4 canais, né? Os 4 tem que ter 40 mil esqueços, né pessoal? E é isso aí, vai rolar o PS5 novinho pra vocês aí, tá bom? E aí vai ter mais promoção aí também da Monster Vai rolar muita coisa aí Vai rolar bastante promoção aí Bastante evento aí o ano que vem Parceria aí Vixe, vai rolar bastante coisa Tá bom gente? Então é isso aí, ó Essa é a promoção que vai acontecer no canal da gente aí Então se inscreve aí, compartilha com a galera Coloca no Facebook, no Instagram Que isso vai ajudar muito logo a chegar aos 40k todo mundo E a gente fazer o sorteio Onde que vai ser o sorteio, Periqui? Onde que a gente pode tá fazendo o sorteio pra galera, hein? Cara, vai ter que fazer num canal só E você falou que tem um programa, né? Tem, tem um programa É, eu usei esse dia um programa lá muito top Que aí escolhe o ganhador ali através do vídeo Aí a gente escolhe aqui o vídeo E a gente vai tá fazendo essa promoção aí pra vocês aí Então, ou o PlayStation 5 ou o valor em dinheiro, né galera? E a gente vai tá enviando aí pro Brasil também Ou pra Portugal, Estados Unidos Pra qualquer lugar do mundo Bora fortalecer aí Compartilhar, pessoal Compartilhar é muito importante também Aham Tem que compartilhar, né Lenon? Compartilhar é importante E compartilhar pra galera Vamos crescer É Compartilhar no Facebook No Facebook e no Instagram Que ajuda muito Beleza? Então é isso aí Valeu Valeu, tamo junto, é nóis E fica ligadinho Vou mostrar aqui, ó É isso, é nóis É, eu... A boca do dragão Vamos mostrar lá Eu trabalhei aqui em... Nem sei que ano que eu trabalhei aqui Trabalhei aqui Foi em... 99, galera Em 2000 Então... Olha lá Isso aqui é uma fundição de alumínio Pode ver, ó Vamos lá mostrar meu irmão lá É, doido Ó, mas tá melhor aqui, ó Fizeram até um telhado aqui Dá uma olhada aí, galera Será que dá conta aí, galera? Olha O bagulho vem aqui em cura, galera Tá feia a coisa Deve estar uns mil graus ali, galera A quentura tá... Ó Esse Rodou até o painel aqui, ó Mas bastante Aí depois O alumínio eu vou mostrar Que sai aqui, galera Espera aí que nós já volto aqui Ó Nossa A quentura, hein Que pé doido Depois, galera O alumínio cai lá na esteira Aí vem aqui Aí é só tirar A capazinha aqui, ó Sai o... O lingote aqui De alumínio aqui, ó Vai e vem aqui Aí vai empilhando tudo aqui, ó Aí empilha aqui Faz um monte E leva pra lá Vem aqui os pegadores aqui, ó Os aqui, ó Os aqui é o pegador Vocês voem aqui Tira Então É a ferramenta de trabalho Daqui, galera Agora já baixou o fogo lá Ainda bem que arrumaram essa porta Aqui, galera O alumínio sai aqui, ó Depois de pronto O alumínio sai aqui Corre Cai aqui Aí vai escorrendo aqui na esteira E vai embora É isso aí Mostrando um pouco aqui O trabalho do irmão aqui Aí, ó Os caras tão lá Fazendo ali Aí tá jogando esse Quiricô aqui, galera Esse Rebarba de alumínio Tá jogando lá no forno Então isso daí Daqui é o trampo Que a gente fazia E meu irmão tá fazendo aí agora Mas eu vou ter que ir embora O Sobozo foi foda Falei, cara Quem que é que o Sobozo Vou saber Quem que é que o Sobozo Sobe, sobe, galera E aí Gostaram do vídeo aí É isso aí, galera Isso daí é um pouco aí Mostrando um pouco Dos serviços Que tem aqui no Japão Né, galera E esse serviço aí É pegada, hein Trabalhei aí um tempo Eu não lembro quantos anos Eu trabalhei Mas foi um tempo Mais ou menos Mas, ó Faz muito tempo Eu trabalhei aí Em noventa e nove Noventa e nove Dois mil Dois mil e um Ah, eu não lembro O tempo certo Eu trabalhei mais ou menos Nessa época aí E Foi muito da hora É Passei um Vários perrengues Várias Coisas aí Né Naquela época Era moleque novo E Logo depois Meu irmão entrou também Meu irmão tá aí Até hoje, né Então mostrando um pouco É um serviço bem bruto Bem sujo Né Vem muito alumínio Fala Resto Rebarba, né De peças Aí vem Peças brutas A gente já chegou até Não sei como é que tá agora Aí, né Meu irmão que tá aí Eu nem conversei isso daí Mas já chegou Vem até pedaços Assim de trem Né Portas Assim, pedaços de trem Cortado Pra gente poder derreter Pra tirar o alumínio Que tem Né É Das portas, né Então É bem bruto É bem sujo Né E ali A temperatura Chega a mil graus Acho que mais de mil graus Não lembro Né E é bem quente Vocês veem ali Que o bagulho ali é É É sujo, né É bem tipo Ah, o cara ali pra aguentar ali a pegada, né E meu pai trabalhou lá Aí meu irmão trabalha lá Esse tempo atrás aí Né Meu filho foi trabalhar lá também Só que agora meu filho voltou pra casa, né Então é isso aí, galera Então mostrando um pouco aí dos serviços aqui do Japão, hein Pra vocês aí Que Não é fácil não Ganhar dinheiro Tem que ralar Não estudou Tem que trabalhar, né Não importa o país que você esteja, né Então é isso aí Mostrando um pouquinho aí dos Serviços aqui do Japão Dei aquela parada lá E ficou muito tarde E agora de manhã cedo aqui Eu tô finalizando esse serviço Nossa, tá até com uma rendição E não vou cortar não Tá clipal, galera Então é isso aí Então bora finalizar o vídeo por aqui Quem tiver entrando aí E não for inscrito Já se inscreve aí no canal Fortalece aí E tamo junto, galera Falou Um abraço E até o próximo vídeo Falou